Abertos, uma salva de palmas para os assustadores. Obrigado, viu pessoal. É pessoal, só um minutinho. Já passou das 11. Passou das 11, a gente só pede que vocês não riam, porque tem uma nova lei aqui que é proibido, viu. Ô gente, não, não, a respeitar. Palhaçada. Falta de respeito essa merda. Não, pode ir lá. Palhaçada isso aí, velho. Melhorou, né? Tá ótimo. Gostoso, né? Bem cheiroso. Obrigado, viu. Essa é bem simpática, viu. Tava ruim até agora, viu. Ô guardiã. Multa aí, é. Multa aí, velho. Não pode... De onde você é mesmo? Seu nome? Hã? 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 Ixi. O que que é? Hã? Ixi. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Não, alguém entende? Alguém entende? Você entende? Vem cá. Não, você vem me ajudar aqui. Você entende? Vem me ajudar aqui. Alguém mais entende? Não, né? Não, fica aqui, ó. Não, fica de frente aqui, pessoal. Pra gente... Aqui, peraí. Pede pra alienígena levantar. Levanta? Não, ela não entende português. Fala na língua. Rá, vá, vá. Isso. O que você precisa? Não, 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 não. Na língua dela, moça. O que que é que ela falou? O que que ela falou? Cansada. Só tá rindo. Tá cansada. Tá cansada? Pergunta pra ela. Tá brava. O que que é? Ela tá querendo o que que fazer? Brava. Ó, pergunta quantas naves ela veio. Quantas? Não sabe. Não sabe. Quantas? Uma só. Uma só? Pergunta onde ela estacionou as naves. Não lembra. Não lembra? Tá, pede pra ela sentar, então. Não, não. Ô, guardiã. Tá brava, hein? Sentou. Pede pra ela assim, ó. Se eu falar assim, pra ela durma, ela não entende. Você tem que falar durma na língua dela pra ela entrar em hipnose. Não, tem que olhar nos olhos. Tem que ter confiança. Olha nos olhos. É britânico, tem que ser. Ah, será? Ah, será? Ah, é britânico. Ah, é britânico. Ô, guardiã. É britânico. Que que é isso, cara? O guardião, falta de respeito essa merda, 3, 2, 1, olhos abertos, irmão, o que você está fazendo aí meu, você não está armado não né, esconde isso aí velho, esconde pra cá, que você saiu do meio do palco aqui meu, oh louco, acredita meu, oh menzinho, oh menzinho, oh menzinho, oh menzinho, oh menzinho, oh menzinho, porra, você já estava dançando atrapalhando, você foi pro fundo do palco, vem cá, vem cá, vem cá Guadiana, falta de respeito essa merda aqui também viu, o que que está acontecendo aqui, deixa eu perguntar, o que que está acontecendo isso aqui, passou da hora, passou, o que que? senta aí menzinho, oh, é um absurdo isso né moça, o pessoal está rindo já, passou da hora, André, vamos parar de rir pessoal, eu só queria perguntar o seguinte, qual que é a origem assim dos alienígenas? Os alienígenas eles surgiram no planeta Marte, Saturno, Vênus, inclusive a camisa de Vênus veio lá do planeta, Vênus, é, e eles habitam entre nós aqui, tem um monte de alienígena aqui agora, tem os reptilianos, reptilianos, eles usam máscaras e eles tomam uma forma humana, ah tá, que legal, nossa, que interessante né, foi interessante, super curioso isso, vamos lá então, vai, cadê o Vini, 3, 3 já, 4, 4, ai caramba, 5, tá sentindo, doutor, peraí, 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 6, ai, 6, ai, calma, não, não é, peraí, tem alguém que possa ajudar? Não, não é, tá com 7 meses, 7, 7, 7, ui, acordou, não, 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 tá achando que não é, não é, não é você, relaxa, tem algum médico aqui, você tem, o que que é, o que que é, você é médico, vem cá, vem ajudar, 8 meses, vai, 8, vai, vai, vai pode levar, não, não é, sem nada, deixa você ajudar, espera aí, ajuda, ajuda, calmo, 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 pode levar, ajuda aí, ajuda, ajuda, calmo, 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 ca, vamos colocar no chão, peraí, peraí, hitch, calmo, calmo, calmo beira aí, no chão, fica aí, fica no chão, seu preço na planetinha é 9,한데, para nós, mantém, nasceu, 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 ai, nasceu, aah, nasceu, aah, nasceu, ai, que Seu filho capivara Espera aí que o pessoal não está vendo aqui o filho dele Obrigado, nasceu a capivara O que é? A capivara, o filho dele nasceu Levanta, pede para ele levantar Ajuda ele aí, ajuda o menino Calma, calma, calma Cuidado com os pontos Acabou de nascer, calma O ponto está aberto, cuidado aí Senta aí, senta Senta aí Dá de mamar Ô doutor, cara Obrigado doutor Obrigado, viu Parabéns, hein Obrigado, doutor Valeu, viu Tá legal, cara Eu nem acreditei Olha que alegria Aí, sogrão Nasceu Dá mamar Acho que quer arrotar Quando nasce capivara no ser humano, o que será que é? É uma capivara Ela é um fenômeno que ocorre, assim, quando a pessoa, a mulher, o homem, transa com uma capivara Não é possível Tá rindo, porra, não pode rir, cara Não, não pode Vamos lá Vai, joga a bomba Fala para a alienígena Pede para a alienígena abrir os olhos e quando ela abrir os olhos, ela entende português Tá me entendendo agora? Sim Tá legal, então, obrigado Mijou Ai, ai, mijou Mijou Limpa aí, limpa Ih, cagou, cagou, fiz cocô ainda Ai, puta Vamos limpar Tá limpa aí Troca a fraldinha Isso aqui é, isso aqui é pai, hein É, puta Ô, paizão, paizão Vai lá Encostem lá atrás, mãos sobre as suas pernas Descruzem as pernas Isso, assim Eu sempre ando com uma granada É uma granada hipnótica Essa granada hipnótica, quando ela explode Vocês voltam para aquele incrível estado da hipnose Tá bom? Olhem para mim Aqui, ó A granada está aqui na minha mão Vou tirar o pininho dela aqui, ó Arremesso Solineu aí Inspirando É inteligente